O uso de drones foi um dos temas do programa Roda Viva dessa segunda-feira, que recebeu o cineasta José Padilha. Ele diz que faz cinema para falar sobre assuntos que o interessam. Com o mais recente filme Robocop, Padilha debate a aplicação da tecnologia em questões de segurança pública. Nesse Robocop, eu queria suscitar uma discussão sobre o uso de drones, de aeronaves não tripuladas, para a guerra. E eu acho que, rapidamente, a gente vai ter tecnologia para substituir soldados por robôs. Isso cria uma série de questões. Por exemplo, os Estados Unidos saíram do Vietnã porque estavam morrendo soldados americanos na guerra. Saíram do Iraque porque estavam morrendo soldados americanos na guerra. Se não houvessem soldados, houvessem robôs, o que aconteceria? Isso é uma questão. Eu não sei a resposta dessa questão, mas é uma questão séria. Em breve, eu acho que a ONU vai estar debatendo o que vai ser legal ou ilegal em guerras, em termos do uso de tecnologia. E todo o país, diga-se de passagem, vai ter que desenvolver uma legislação com relação a isso. O Brasil vai ter que decidir no futuro se vai usar máquinas para fazer o trabalho da polícia ou se não vai usar. E quais são as consequências? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai regulamentar o uso de drones aqui no Brasil. A proposta apresentada às empresas vai à consulta pública e deve entrar em vigor até o final desse ano. O projeto prevê regras diferenciadas para operação particular e comercial, dependendo do peso do drone. O projeto prevê regras diferenciadas para operação particular e comercial, dependendo do peso do drone.